A lambada da Bahia é uma coisa de louco A lambada é energia, rebolando no seu corpo A lambada da Bahia é uma coisa de louco A lambada é energia, rebolando no seu corpo A lambada é luz, é dia, é carinho, é puro amor A lambada é poesia, não tem raça, não tem corpo Frente a frente, balança Mexe, mexe, requebrar Agora vem, 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 devagar Simbora outra vez, vamos em bar Simbora outra vez, vamos em barulho